Três, vamos ver se a Gisele já aprendeu a nadar um pouquinho aqui em Costa de Saúl e Bahia, Brasil. Olha aí, olha aí. Olha o peixão, olha o peixão. Chegando o peixão. Ih, ela tá jogando água na minha câmera. Aí, mais um pouquinho ela vai chegar. E chegou. Tá, deixa eu dar o pé aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Cheguei. Cheguei.